Olá, um bom dia com Jesus, nós estamos de volta nessa quarta-feira que a graça preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe, vos guarde para a hora da sua aparição. Por isso nós estamos aqui e você está aí do outro lado para que possamos ouvir essa palavra de Deus que vem nos encorajar, que vem nos abençoar, que vem nos dar força para que possamos encarar os inimigos de cada dia, os obstáculos, as dificuldades e o nosso maior inimigo, você sabe quem é o maior inimigo que você tem para ser vencido? É você mesmo, o nosso eu, o nosso espírito é o nosso pior adversário. Então você precisa educá-lo na palavra, o seu espírito, o nosso espírito, Romanos 8, São Paulo diz que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Você vê que Deus criou o nosso espírito, ele é pai de todos os espíritos, você vê lá em Hebreus capítulo 12. Mas esse espírito do homem, ele é rebelde, é como filhos, né? Que tem a fase de rebeldia e o nosso espírito não quer ser educado pelo Espírito Santo. Você vê lá em Hebreus 12 que como nós tivemos, segundo a carne, nossos pais para nos corrigirem, né? Também nós temos um pai que é Deus, que é Espírito, né? Ele é pai de todos os espíritos. Então ele vem para nos corrigir, Deus corrige quem ele ama. Se o nosso espírito ser perfeito, você pode ter certeza que todo o seu corpo será perfeito. Então o pior inimigo a ser vencido é você mesmo, viu? O seu espírito tem cinco, nós temos cinco sentidos no espírito, né? Consciência, imaginação, memória, afeto e raciocínio. Esses são os sentidos do nosso corpo e eles não podem estar imaculados, né? Se ele estiver imaculado, eles não vão, o seu espírito, ele não será um espírito perfeito. Então esses sentidos que foi dado ao nosso espírito é para que você possa usá-lo com perfeição. O afeto é para você amar, não é para você odiar, viu? É, então todos esses sentidos foram dados por Deus para que nós possamos usar da melhor maneira possível. É como os cinco sentidos do corpo, também há cinco sentidos no corpo. Isso aprende na escola, visão, né? Audição, o tato, né? O paladar e o olfato. São cinco sentidos do corpo, do qual Deus deu para nós termos contato com o mundo físico, com a matéria. O nosso espírito também tem os cinco sentidos, do qual já falamos, que é consciência, imaginação, memória, raciocínio, afeto, para você ter contato com o mundo espiritual. Por isso que seu espírito, ele deve ser perfeito. Nós, o processo de Deus é nos levar, o desejo de Deus, a vontade de Deus é levar-nos à perfeição de nossos espíritos. Então por isso que você deve vencer a você mesmo. E o profeta diz aqui na mensagem à perfeição, veja aqui no parágrafo 26, Ele diz assim, então, nesta grande oportunidade, neste dia eu gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, a lei de Moisés, né? Mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Veja, como já disse no passado, ela era apenas um cárcere, que colocava o homem sobre um cárcere, sobre prisão, né? Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhores, porque você tinha dívidas com o seu dono, algo estava empenhorado, né? A lei era como isso, você sempre estava com saldo devedor com Deus. Você estava na loja de penhores, devendo parte, né? Mas não havia redentor para tirá-lo com ela, ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora note em Hebreus no capítulo 10, enquanto lemos, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Veja, a lei era uma sombra dos bens futuros, daquilo que havia de vir. Por isso que a lei cessou e a graça superabundou. Quando Jesus veio, ele veio ser a graça, é favor para quem não merece. Ele não veio desfazer da lei, mas ele veio cumprir a lei, porque a lei não dando conta, mas a graça veio para dar conta, para pagar sua dívida, para tirar você da loja dos penhores, né? Da mão de Satanás, da mão do inimigo e te trazer de volta as mãos de Deus. Por isso, redimir é voltar para o estado original. E nós voltamos para o estado original. Filhos e filhas de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Valorize o calvário que Jesus fez por você, porque ele pagou a sua dívida. A minha dívida do pecado foi encerrada para sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você crê, é isso, é para os que creem, é para aqueles que creem. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus nos dê um bom dia com Jesus.